Você já pensou em participar de FanDub? Ou até mesmo de produzir alguma? Então seus problemas estão resolvidos. Eu, como dono da Operação Doblagem, sempre estou precisando de mais pessoas para o elenco. Principalmente para a plateia de Shumatsu no Valkyrie e para personagens de flashback. Além disso, eu quero aumentar mais o conteúdo do canal. Fazendo as dublagens de mais mangás como Jujutsu Kais, Manga do Lampião e uma futura adaptação de Guerra do Valhalla. Link na descrição, aliás. Com isso, criei um servidor do Discord, onde estarão vários membros da equipe atual. E vocês interessados irão poder entrar também. Esse servidor será uma área para compartilharmos nossos trabalhos, trilhas sonoras, ideias de vídeo e projetos. Lembrando que sem nenhum fim lucrativo, viu? Todo mundo participante será apenas voluntário. Esse servidor é para fins profissionais. Todos estamos para aprendermos mais uns com os outros. E juntos, criaremos e evoluiremos nos nossos projetos. O recomendado é ter um pouco de experiência na área. O microfone é razoável e uma boa disponibilidade de gravação. Mas caso for inexperente, não tem problema. Daremos dicas de como começar e oportunidades em vídeos. Então, se você está preparado para dar mais um passo aos seus projetos e participar do canal, entre no servidor, que deixarei no comentário fixado. Obrigado pela atenção e vamos juntos ao rumo da evolução de nossos projetos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí